Fala, galera! Sejam bem-vindos ao canal Bolseiro. Fale, amigo, e entre! E no vídeo de hoje eu farei um unboxing surpresa, um produto inusitado. Nunca recebi algo do tipo. Chegou aqui em Bolsão uma caixa grande enviada pelo Alexandre Barros da Terra Leste, que me enviou alguns presentes bem diferentes. Mas antes de tudo, se você ainda não se inscreveu no canal, deixe de ser troll e se inscreva agora mesmo. Botãozinho vermelho aqui embaixo. E já dá um joinha aí e clica no sininho para você receber notificações toda vez que sair vídeo novo aqui no canal. Então, sem mais demora, vamos ao unboxing. Para Rafael Soares, diretamente da Terra Leste. Vamos lá, galera! Vai ter que ser modo do ogro porque está muito bem embalado. Não sei nem por onde começar. Eu dei uma olhada aqui por cima, mas vai ser modo ogro mesmo. Está bem protegido aqui. Vamos ver. Eu vou ter que sair cortando aqui, ó. Eles se protegerão bem. Para vocês verem aí. Está bem top mesmo. Olha só. Um monte de jornal aqui, ó. Já vou tirando os itens. Uau! Vou tirar os itens aqui primeiro, tá? Depois eu vou desembalar um a um. Uau! Que top, galera! Vem muito protegido aqui. Muito bem protegido. Nossa, nem vou ver isso agora. né? Eu vou separar um momento aí para vocês. Espera aí. Mais coisas. Vou tirando o que tem para não esquecer de nada. Tem bastante jornal, bastante proteção. Beleza. Então é isso. Agora vamos aos itens. Então vamos começar aqui pelos porta-copos, né? Que já são bem legais. Olha só. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Muito lindo mesmo. Mesma coisa que o outro. vou deixar eles aqui de lado. Essa é a caneca da Terra Leste. Sextavada. Olha só que coisa linda. Tudo artesanal. para vocês conferirem aí cada detalhe. Olha só esse machado ou martelo aqui fincado na caneca, né? Ah, e aqui embaixo também tem mais coisa. Tudo com base na obra de Tolkien, O Senhor dos Anéis, muita coisa medieval. Vamos começar por essa daqui. Vou pegar aqui. De onde que eu começo a cortar isso daqui. Vamos por aqui primeiro. Agora tem que ser com um pouquinho mais de cuidado. Mas ainda molda o ogro porque está bem protegido, bem embalado. Então tem que ser com essa pegada aqui. Para vocês verem. Já está parecendo algo muito legal. Olha só, galera. Que belezura. Deixa eu arrumar aqui para vocês verem. Que coisa linda. Vem com um enfeitezinho aqui, bem legal. Tipo uma armadura assim, né? Tipo uma ombreira, não sei. Mas... Deixa eu ver aqui. Vou tirar essa parte aqui. Ah, que legal. Para ver a tampinha deles da Terra Leste aqui, ó. Tem a tampinha da Terra Leste. Olha só. Virando devagarzinho aqui para vocês conferirem cada detalhe. Muito top mesmo. Produção própria deles. Tudo artesanal. Vou deixar aqui do lado. Agora vamos... Estou colocando esse copo aqui também. Vou dar essa daqui. Mesmo esquema. Modo ogro light, né? Uau! Já estou vendo algumas coisas bem legais aqui. Aqui tem que ser na manha. Senão eu vou atingir. Essa daqui não passa frio, não. Vem até... Com casaco de peles aqui, ó. Uau! Que top! Deixa eu tirar essa parte de cima já. Para vocês verem. Também a tampinha muda de cor. Mas já vou mostrar aqui. Olha essa daqui, que legal. Essa garrafinha está muito, muito estilosa, galera. Muito estilosa mesmo. Olha esse casaco aqui, ó. Muito bom. Muito bom mesmo. Muito bem feito. Só mostrar aqui os detalhes. Vou tirar ele um pouquinho aqui. Para vocês verem os detalhes da garrafa. Colocar o casaquinho de volta. Pronto. Deixar mais uma aqui. Beleza. Vamos... A outra. Também tem que ser na manha. Acho que dá... Vou tirar um pouquinho de pedaço. Vou tirar um pouquinho de pedaço aqui. A garrafa daqui, também tem uns detalhes. mas isso que é legal né vem bem embalado bem seguro então não danifica o produto olha que top veio com uma capa muito legal mesmo vou até tirar essa parte aqui depois com detalhes e olha só e é tudo temático mesmo aqui nas informações você checa a coloração o teor alcoólico o amargor para chegar na classificação final para saber qual raça que bebe essa cerveja se é elfo homem anão ou um orc tudo artesanal feito com muito carinho muito cuidado enviado com muito cuidado também mas aqui também é legal galera olha só todas são legais né como muito bem feita a ideia tudo com base na obra de tolkien o senhor dos anéis muita coisa medieval também vou tirar certeza que aqui tem umas correntes e olha que legal virar assim para vocês verem é como se fosse uma cota de malha né e a tampinha que eu acabei forçando o adesivo mas é amarelo aqui ó não sei se vai dar para ver terra leste porque são os detalhes aqui na verdade é um dourado né amarela um dourado para combinar aqui olha que top galera vou colocar até aqui para vocês verem melhor uma do lado da outra peça daqui ficou muito linda que eu chamar para cá e a caneca aqui ó e olha só o kit completo com os porta-copos e aí 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 foram presentes inusitados né eu não costumo beber há muitos anos mas esses itens são preciosos e eu curti muito o trabalho artístico o alexander me contou um pouco sobre sua paixão por tolkien em sua obra e que a terra leste é uma homenagem ao professor tolkien e tem como base do universo fantástico de tolkien o leste para onde foram os magos azuis e tem alguns resquícios de eras há muito esquecidas ele também pretende trabalhar com outros produtos e tem outros projetos visitem o site dele terraleste e não tem que ser um grande e não tem um grande e que o que você pode fazer o site da loja e do instagram da terra leste e é isso galera o vídeo vai ficando por aqui eu espero que vocês tenham gostado não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar o seu gostei vire membro do canal e garanta já pelo menos sete benefícios exclusivos para membros é mais barato do que um lanche do mcdonald's e só o desconto na loja do bolseiro já paga a membresia acesse a loja do bolseiro lá você encontrará os livros do tolkien do luis e produtos exclusivos do canal como camisetas temáticas de o senhor dos anéis essa daqui é uma delas dos cavaleiros de rohan e é lançamento e olha só quem voltou o botão gandall for president e está disponível em estoque curta a página no facebook e siga o bolseiro lá no instagram os links estão na descrição e também na descrição estão os links dos parceiros e dos amigos do bolseiro e eu não conheço a metade de vocês a metade do que gostaria e gosto de menos da metade de vocês a metade do que merecem